O Meme Explica Mas saem os artilheiros, os gols, os árbitros, o VAR E entra onde o futebol se mistura com a política, com a economia, com a diversidade, democracia Ou seja, nessa temporada o Meme Explica O futebol O futebol é e sempre foi, na verdade, essencial na geopolítica Pra quem não sabe, a geopolítica explica as relações de poder entre os países E tudo começou lá no fim do século XIX Quando ingleses e escoceses decidiram se enfrentar numa partida de futebol Pra ver quem era o melhor naquele esporte que se popularizou no mundo E foi criado exatamente ali, naquela ilha britânica A propósito, esse jogo terminou 0x0 Pra você ver Nos quase 150 anos desde esse primeiro confronto internacional O futebol teve envolvido em conflitos, superou guerras, encarou crises Se tornou uma peça fundamental no jogo da diplomacia e da geopolítica Talvez você esteja pensando Pô, Fran, será que é isso tudo mesmo? O meme, então, vai apresentar e tentar explicar alguns casos onde o futebol influenciou a geopolítica do mundo E aí você faz o seu julgamento Vamos lá Talvez você lembre dos casos do início do século XX Quando o jogo foi usado por ditadores como Mussolini na Itália e Franco na Espanha Pra mobilizar as massas, criar o sentimento de nacionalismo e supremacia Por meio das equipes que eles apoiavam Outro caso extremamente famoso vem da década de 80 O Reino Unido e a Argentina entraram na Guerra das Malvinas em 1982 E esse conflito foi muito usado por motivos políticos pelos dois países A primeira-ministra, Margaret Thatcher, no Reino Unido Viu na guerra uma oportunidade de melhorar sua imagem Só piorava com a crise econômica local E, na Argentina, era parecido Uma vez que o país vivia uma ditadura militar sob o comando de Jorge Videla Essa guerra foi terrível para o povo argentino Além das mortes de centenas de jovens soldados Havia um sentimento de humilhação por conta da derrota para os ingleses E aí, quatro anos depois, tem a Copa do México Em 1986, um confronto pelas quartas de final Reviveu o conflito militar entre a Argentina e a Inglaterra Maradona era o craque da seleção argentina naquela época Ele fez um discurso inflamado Clamando para que o time usasse aquela partida Como vingança pelo sofrimento com a Guerra das Malvinas Em campo, Maradona fez dois gols Ficaram entre os mais famosos da história do futebol O primeiro, aquele golaço Que ele arranca desde o meio de campo E o famoso gol com a mão La mano de Dios O jogo, e principalmente o gol de mão São motivo de ódio para o povo e para a mídia inglesa até hoje Já para os argentinos, foi um ato histórico de justiça divina Uma vingança na bola pela derrota na guerra O futebol também foi um estopim Estava no epicentro da maior transformação geopolítica dos últimos tempos A da separação da ex-Yugoslávia Como? Bom, as tensões entre as diferentes etnias Bosnos, sérvios, croatas, montenegrinos, eslovenos e kosovares Que existiam na golaço naquela época Já vinha crescendo desde 1980 Com a morte do presidente Josip Broz Tito Ah, inclusive O anúncio da morte dele foi feito numa partida do campeonato golaço Um estádio lotado de croatas e sérvios chorou junto Dez anos depois, toda essa animosidade que vinha sendo acumulada na Croácia Mostrava que a vontade de se tornar um país independente estava crescendo E isso não era bem visto pelo governo central Que era a Sérvia No dia 13 de maio de 1990 Tinha clássico entre o poderoso Estrela Vermelha, de Belgrado, na Sérvia Contra o Dinamo de Zagreb, na Croácia As torcidas organizadas dos dois times se odiavam A Dezli, do clube sérvio, e os Bad Blue Boys, organizada dos croatas Eram ambas envolvidas politicamente com as causas nacionais dos seus países E a pancadaria rolou solta no entorno do estádio Maximil E nas arquibancadas também A polícia, que era composta em sua maioria por sérvios ligados ao governo Deixou os sérvios atacarem Só agiu na repressão contra os croatas Voou pedra, cadeira, bomba Até os jogadores do Dinamo ficaram indignados com a polícia E o craque croata Boban foi pra cima dos policiais Ele foi considerado um herói nacional por essa atitude Mas foi suspenso e não jogou a Copa de 90 por esse motivo A briga deixou centenas de feridos Foi transmitida na TV E os dois lados ainda ficaram mais radicalizados em relação ao conflito Por isso é que tem muita gente Que considera o 13 de maio de 1990 Como o verdadeiro marco do início da guerra da Iugoslávia O maior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial Outra é de esporte geopolítica Se em 1990 dizem que o futebol foi o estopim de uma guerra Em 2005 o futebol parou uma guerra A costa do Marfim era um país dividido O norte era comandado por rebeldes da etnia Batulê De maioria muçulmana E no sul estavam os Beté, cristãos e fiéis ao governo Até que em outubro daquele ano A seleção marfinense conseguiu se classificar para a Copa do Mundo E o capitão da seleção, Didier Drogba Pegou o microfone ainda no vestiário E fez um discurso pedindo o fim do conflito Uma semana depois Governo e rebeldes firmaram o cessar-fogo Uma trégua No ano seguinte, Drogba ganhou o prêmio de melhor jogador do continente africano E decidiu levar o troféu à Boaquer Cidade comandada pelos rebeldes E que seguia em guerra com a capital abidiana Mais do que isso, Drogba prometeu levar a seleção para jogar naquela cidade E cumpriu a promessa Em 3 de maio de 2007 Costa do Marfim e Madagascar Se enfrentaram em um estádio lotado Com as tropas de ambos os lados dos conflitos Paradas assistindo jogos juntas e de forma pacífica O futebol uniu, pelo menos por um período Um país que estava totalmente dividido Nesse século XXI Apesar desse exemplo da Costa do Marfim O futebol está muito mais presente na geopolítica Por meio da diplomacia e do chamado soft power Do que nessas questões mais intensas O soft power é a habilidade de um país demonstrar ou exercer poder ou influência Por meio de ideias O hard power é a força, a arma, a guerra O soft power é persuasão Alguns exemplos claros são clubes tipo Manchester City, o Newcastle e o Paris Saint-Germain Os três são propriedades de fundos ligados a países do Oriente Médio Emirados Árabes, Árabe Saudita e Catar E por que um país ia comprar um clube geopolítica? Esses três países são ditaduras com a imagem bem manchada perante a comunidade internacional Eles são marcados pelo desrespeito aos direitos humanos Pela perseguição de homossexuais Pela opressão de mulheres E pelo financiamento de grupos extremistas Mas, quando eles associam as suas imagens a famosos clubes de futebol Amados no mundo todo Eles conseguem atrair uma certa simpatia dos torcedores e dos amantes do bom futebol Com seu poder financeiro, essas ditaduras conseguem ser normalizadas através do futebol E manter relações com grandes organizações, marcas, craques e mercados Graças ao poder e à influência do futebol Ou seja, eles usam o esporte para lavar sua imagem No inglês, sports washing Obviamente, essa relação é complexa e gera muitas discussões Afinal, um atleta que aceita jogar para um time Bancado com o dinheiro de um ditador que manda esquartejar jornalista Qual o papel dele? Colocar sua imagem a serviço de um país assim Ele tem culpa? E os torcedores? Principalmente os mais antigos, que sempre viveram a relação com o clube Com a comunidade E, de repente, vem o seu time sendo usado como instrumento de uma ditadura sanguinária Como é que fica? Torce? Protesta? Complicado, né? Então, para a gente entender mais Tentar explicar o uso do esporte mais popular do planeta No jogo das relações internacionais Vamos fazer o que a gente mais gosta Vamos para a rua falar com quem entende, estuda e vive Os temas do futebol e da geopolítica mais a fundo Podemos shows Chegando na cobertura do grande jornalista britânico Tim Vickery Para falar um pouco com alguém que fala de esporte no Brasil Inglaterra, seu país de origem Sobre como futebol e ditadura se confundiram, misturaram ao longo do tempo Não há dúvida Não tem dúvida Rio, janeiro Você percebe diferenças históricas entre o poder e a influência das ditaduras na Europa, por exemplo Com as ditaduras aqui da América do Sul? Não, eu acho que tem uma ligação muito forte Tanto que na Copa de 1934, que foi auge de fascismo na Itália Itália com duas missões Cediar a Copa e ganhar a Copa E quem estava lá? O chefe da delegação brasileira L'Oleval Fontes Era um homem de vagas Que depois virou um homem muito importante no departamento de propaganda Tu pode ver isso claramente na Copa da 50 Embora foi a primeira Copa depois da guerra O ambiente foi muito de tipo um nacionalismo Quase fascismo Da década de 30 O prefeito do Rio, o militar, falou isso para os jogadores lá em campo Antes do primeiro jogo e também antes do final Essa Copa para o Brasil tem duas missões O Estado tinha feito parte dele Olha, construiu esse estádio para vocês Agora a gente exige que você vá lá ganhar Você percebe uma diferença ao longo da história e até hoje mesmo Entre a forma que as torcidas, os torcedores Tem também um papel político e democrático Fazendo uma comparação paralelo entre Europa e Brasil Eu mesmo fico me perguntando Se eu sou parte da solução ou parte do problema Futebol é complexo e contraditório Futebol profissional anda numa corda bamba Entre cultura e negócios Anda numa corda bamba entre Vamos fazer amigos, vamos fazer inimigos Sempre tem uma luta dentro de futebol Porque o futebol é uma coisa da classe operária Com a generosidade de compartilhar isso para qualquer um Mas obviamente tem lutas dentro de futebol Para quem controla o espectáculo E para quem lucrar com o espectáculo Aí a magia de futebol é interessante Do ponto de vista das ditaduras Futebol é problemático Sabe qual é o problema? É muito difícil garantir a vitória No longo prazo, talvez o futebol é mais interessante Para quem quer lucrar As ditaduras não é assim Enxerga o esporte como um braço de prestígio nacional É mais interessante em quem não quer garantir resultado Em quem quer garantir uma das duas coisas Dinheiro Dois Imagem pública Quem são os donos dos grandes clubes agora? Ou caros procurando ganhar dinheiro Ou estados procurando melhorar a sua imagem Ganhar não é tão fundamental para o seu projeto Como era para os ditadores antigamente Se um ditador sanguinário Comprasse o seu time Como é que seria? Como é que seria a sua relação? Isso afetaria a sua relação com o seu time? Claro Ia Claro Mas De 100 torcedores 99,6 Não estava nem aí Futebol Para ele Para ela É a fuga Da realidade da sociedade Então ele não quer as mazelas da sociedade Seguindo ele Até o futebol Sim Então ele só quer que o time dele Jogue bem e ganhe Obrigado Tim Valeu Obrigado demais Você sabia que uma partida de futebol Pode ter sido o estopim de uma guerra? Em 1969 Um jogo das eliminatórias da Copa Pode ter sido o estopim Para um conflito armado Entre El Salvador e Honduras Que entrou para a história Como a guerra do futebol Apesar das origens desse conflito Terem raiz nas disputas territoriais Que rolavam entre os dois países Desde o século XIX E também em casos de xenofobia Por conta da alta imigração De salvadorenhos para Honduras A guerra mesmo Entre os dois países Teria tido seu início Nos atos de provocação Que aconteceram Nas partidas eliminatórias Para a Copa do Mundo de 1970 A disputa das eliminatórias da CONCACAF Que dava uma vaga Para a Copa do México Na época era realizada Em uma melhor de três partidas No primeiro jogo Honduras venceu por 1 a 0 Na sua capital Tegucigalpa Já nessa partida Os salvadorenhos tinham sido recebidos Com ameaças, ofensas E muita agressividade Por parte da torcida local A seleção honduranha Foi então para El Salvador Para o jogo contra os donos da casa A essa altura Os ânimos já estavam Para lá de exaltados A primeira noite dos atletas Por lá foi muito tensa Eles tiveram que deixar o hotel Onde estavam concentrados E sofrendo fortes ameaças Foram levados para esconderijos Espalhados pela capital salvadoreña Os atletas não conseguiram treinar E só encontraram os companheiros E a comissão técnica No dia da partida Resultado Foram derrotados Por 3 a 0 Assim A disputa pela vaga derradeira Ficou empatada E tudo seria definido Numa partida decisiva Para garantir a segurança Evitar uma tragédia maior O jogo foi marcado Para um campo neutro Estádio Azteca Na cidade do México Algumas horas antes Da bola rolar O governo de El Salvador Rompeu oficialmente Relações diplomáticas Com Honduras Dentro de campo A seleção de El Salvador Venceu a de Honduras Numa partida dramática Que terminou em 3 a 2 E acabou se classificando Pela primeira vez Para uma Copa do Mundo Essa partida Ficou marcada na história Como o marco inicial Da guerra Que teve início 17 dias depois Quando as forças armadas De El Salvador Ordenaram um bombardeio De diversas cidades de Honduras A guerra durou Exatas 100 horas Foram praticamente 4 dias de conflito Com cerca de 6 mil civis mortos E mais de 10 mil feridos Com 200 baixas militares 99 hondurens E 107 salvadorens Vilas inteiras Foram destruídas E dezenas de milhares De pessoas Ficaram desabrigadas Vale ressaltar Que vários historiadores Dizem que a guerra Do futebol Não seria um título Muito apropriado Para um confronto armado Que o futebol Seria inocente Uma vez que o confronto Era muito mais reflexo De origens históricas Políticas E territoriais Entre esses dois países Estou aqui em São Januário Casa do Vasco da Gama Para falar com meu amigo Tanguy Bagdadi Professor de Relações Internacionais E alguém que vai explicar Para a gente um pouco Dessa mistura Entre futebol E política internacional Professor Tanguy Que exemplos Você destaca Do futebol Em particular Sendo usado Como soft power Hoje em dia Por alguns países Futebol Ele é soft power Desde sempre Futebol é uma arma De soft power Quando a gente fala Em Copa do Mundo Quando a gente fala Em jogos de seleção Isso é utilizado O tempo todo Como ferramenta De soft power Atualmente Alguns países Descobriram o futebol Como uma forma de fazê-lo Como um país do Oriente Médio Então Catar Por exemplo Agora Toda Copa do Mundo Quando tem uma vitória De qualquer seleção Que seja Tem uma forma de soft power É uma forma de mostrar Uma certa superioridade Esportiva Moral Cultural De um determinado país Todos os países Utilizam o soft power A partir do futebol E o que seria O soft power Especificamente? O soft power É uma forma Que você tem De exercer o poder Sem necessariamente Fazê-lo de forma explícita Fazê-lo por meio De ideias Fazê-lo por meio De cultura Fazê-lo por meio De vitórias Fazê-lo por meio Principalmente De forma simbólica Na medida em que Uma vitória Simboliza uma vitória De uma ideia Não apenas De 11 jogadores Que vão lá E fazem mais gols Do que o adversário E você consegue destacar De repente Que países Fazem mais uso Ou precisariam Entre aspas Fazer mais uso Do soft power? Historicamente Dá pra gente citar Inúmeros exemplos A Argentina Ganhando a Copa do Mundo Por exemplo Durante a ditadura militar A própria seleção brasileira Ganhando a Copa de 1970 Foi um elemento soft power Mas a própria vitória do Brasil Na Copa do Mundo de 2002 É um soft power É uma forma de demonstrar Que aquela mudança toda Pela qual o Brasil Vinha passando Desde a década de 90 Era uma mudança sólida Mas hoje O país que vem utilizando Mais isso nesse sentido É o Catar Sem dúvida nenhuma O que é esse sports washing Que tanto se fala hoje? Sports washing É exatamente o que o Catar Tá fazendo Então você pega Um determinado país Que tem uma imagem Muito ruim Ou uma imagem De um país autoritário Uma imagem De algum país Que não seja muito atraente Você coloca Vitórias esportivas ali E isso passa Uma imagem de simpatia Essa é uma maneira Que você tem De melhorar a imagem De qualquer instituição Que seja A partir de vitórias esportivas Existe alguma maneira De se evitar Que esses países autoritários Que muitas vezes Cometem crimes internacionais Se utilizem do esporte Pra limpar suas imagens? Só tem uma forma Que é a informação Se as pessoas souberem O que tá acontecendo Elas conseguem fazer Uma certa separação Então dá pra vibrar Com o gol do Messi Pelo Paris Saint-Germain Mas sabendo que aquilo ali É uma pauta Que tá sendo utilizada Por um país como o Catar Que é uma ditadura Que é um país muito fechado Que é um país Que tem uma série De problemas relacionados A direitos humanos Por exemplo Na própria construção Dos estádios Pra Copa do Mundo Então só a informação Salva nesse sentido Sem informação Isso é impossível Sem informação Você acaba vibrando Com determinadas coisas Trazendo pautas políticas Pra algo que não é exatamente Aquilo que você gostaria de fazer E você tá sendo Portanto massa de manobra A gente fala agora Com Mariana Vantini Ela que é pesquisadora brasileira E tá lá em Milão Não porque ela é fã Do grande futebol italiano Mas porque ela faz parte Do Football Collective Um instituto de pesquisas Que trabalha justamente Com essa interseção Entre a economia E o futebol E a gente cai com ela Aqui no tema Da corrupção Mariana Onde você acha Que o futebol Ao longo dos tempos Foi mais marcado Pela corrupção? Essa é muito difícil De escolher um período Específico Porque o futebol Na verdade É um reflexo Da sociedade Então ele tem As suas contradições E como a sociedade Tem a corrupção presente O futebol também Mas eu vou destacar Aqui dois Um que é bastante Conhecido no Brasil Porque o João Avelange Na época que ele Presidiu a FIFA Que ele se aproveitou De um momento Disconalização Eles passam A pertencer Muitas vezes A empresários Que na verdade Servem a interesses Também de nações Que é o que a gente Conhece como Soft power E acontece muitas vezes Desses empresários Que tomam conta Dos clubes Por não estar cuidando Do clube Pelo futebol E sim pelo interesse Econômico Que não condizem Com os sentimentos Dos torcedores Mudar para a sociedade Anônima Não resolve o problema O problema está Em mudar a estrutura Do clube Ser mais democrático E etc Isso não passa Por deixar de ser Uma associação Para ser Clube-empresa Você acha que Esses problemas Que você destacou Estão linkados De certa forma Ao uso político Do futebol Que é cada vez maior Quando você diz Que o futebol Não é político Você abre margem Para sistemas De ditadura Ou extrema-direita Tomarem conta Porque a partir do momento Que não é de ninguém Não tem nada a ver com isso E é o que a gente Está vivendo hoje Por exemplo Na situação da Copa No Catar Não tem nada a ver Se o país Desrespeita Leis dos direitos humanos Porque o futebol É portas para Muitos canais De comunicação E políticos Então ele vai sempre Ser um instrumento Político ali Quais? Você acha que foram Os momentos-chave Dessa escalada Do poder econômico Do negócio do futebol? Eu considero Um momento De virada de chave Nesse sentido A posse da Tati Na Inglaterra Que ela impôs A arenização Ela começou o processo De clube empresa Que seria o futebol No mercado também Mecadinho financeiro Até porque a Inglaterra Está no Enfim No centro das atenções Então influenciou Todo o resto do mundo Nesse sentido Mas esse poder econômico Do futebol Também traz Alguns problemas A gente conversou Sobre alguns deles aqui Você acha que existe Alguma maneira De regular Regulamentar isso Para evitar Esse lado nocivo Do poder econômico No futebol? No âmbito financeiro Existe uma coisa Que é chamada Offer play financeiro Que ele tenta impor Uns limites De quanto o clube Pode gastar Com jogadores E etc O Manchester City Inclusive recentemente Foi banido Da Champions League Por quebrar O fair play financeiro Mas acabou Porque ele conseguiu Reverter a situação E tal Normalmente Os clubes mais poderosos Conseguem reverter a situação Então é uma medida Até agora ineficaz Obrigado Mariana E até uma próxima Eu não acho que o futebol Seja capaz de mudar o mundo De forma direta Tipo uma partida de futebol Um movimento em torno do futebol Ir lá e mudar o mundo Mas o futebol Ele desnuda Tudo o que acontece no mundo Todos os movimentos sociais Os grupos sociais Interesses econômicos Interesses políticos Questões religiosas Questões culturais Está tudo lá Questões relacionadas a gênero Está tudo lá no futebol Então o futebol Ele é capaz de ser Um amplificador De grande parte dos debates Que a gente gostaria De ver mudados Na sociedade Boa noite